Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? E neste vídeo eu irei te ensinar como controlar o volume aqui do seu computador pelo celular. Galera, que aplicativo incrível! Vamos lá para o vídeo e eu queria mostrar o passo a passo. Beleza família, estamos aqui no celular, então vamos lá, tá? Vamos aqui na Play Store, vamos aqui em Pesquisar e vamos escrever PC Volume Mixer, ok? Ok, vamos pesquisar e vamos baixar este terceiro aplicativo. Este aqui é um aplicativo em acesso anticipado, tá família? Não sei se ele vai ficar pago na versão final, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos instalar, já contou muito com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho, que isso ajuda demais aqui o canal a crescer, né família? Beleza família, após você baixar o aplicativo, vamos abrir ele, beleza? Seja bem-vindo, vamos clicar aqui em Próximo, a que precisamos fazer é o download aqui no computador, já vamos fazer, vamos clicar em Próximo e Próximo aqui também, show de bola! Agora vamos aqui no computador, beleza? Estamos aqui no PC, vamos aqui no navegador, vamos no Google e vamos escrever FirstByte.app. Ok família, vamos aqui no primeiro site, show de bola! Uma maneira melhor de controlar seu áudio, muito top né galera? Vamos clicar aqui em Baixo Servidor e vamos abrir aqui no Windows Stories. Ou você pode instalar .exe, tanto faz tá família? Eu vou clicar aqui no Windows Stories, beleza? Vai jogar aqui para o site da Microsoft, vamos clicar aqui em Português e vamos clicar em Instalar. Agora vamos clicar aqui em Instalar na loja da Microsoft e vamos aguardar aqui o download, né família? Galera, gostei muito deste aplicativo aqui, vocês vão gostar. Beleza, terminou de baixar, tá instalando e concluiu, show de bola! Vamos clicar aqui em Abrir, beleza? Aqui podemos fechar e show de bola, né? Ele ficou aberto aqui no Ícones Ocultos, tá família? Vamos clicar aqui e vamos abrir o Volume Mixer. Beleza, aqui vai ter o IP e a porta, né? Então, vamos aqui no celular, show de bola, vamos clicar aqui em Conectar Manualmente, vamos colocar o IP que está aqui no computador no celular, beleza? Estou colocando aqui e agora vamos colocar a porta, né? Que é a 2460, beleza? E vamos clicar em Conectar. E olha só, família, aqui você pode minimizar, tá? Não pode fechar. Deixa eu ver se fechar, ele vai ficar aqui. Ah, você pode fechar, beleza. E olha só que topzera, família, você pode aumentar ou diminuir o volume individualmente. Ah, eu quero aumentar o volume aqui do sistema. Você aperta aqui em Sons do Sistema e aumenta o volume. Ah, eu quero aumentar o volume ou diminuir o volume da câmera. Então, você faz aqui, ou do navegador, ou da NVIDIA, ou do Ocam, ou do jogo. Vamos abrir uma música aqui só para mostrar para vocês, espera aí. Beleza, abri essa música aqui no Media Player e já vai aparecer o Media Player aqui ou no celular, né? E você pode diminuir o volume no mínimo, né? Ou mutar. Olha só que bacana. Ou aumentar no máximo. Que legal, né, família? Nossa, esse aqui vai ajudar demais. E também, você aperta aqui, ó, em cima para você conectar automaticamente, caso caia a internet, né? Então, você deixa essa opção ativada. Aqui você pode ver todos os dispositivos do teu computador, né? Você pode selecionar manualmente. Olha só que bacana. Fones de ouvido. Aqui você pode dar um auto-alizar. Vamos fazer um teste aqui, família? Vou abrir um jogo aqui. Só para nós ver se vai funcionar certinho. Eu vou abrir um jogo aqui, por exemplo, o COD 2 aqui. Que é um jogo topzera, né? Só para nós fazer um teste. A música está tocando de fundo ainda, tá, família? Olha só, galera. Eu consigo aumentar o volume do jogo ou diminuir e escutar a música. Ou fazer ao contrário. Diminuir o volume da música e aumentar do jogo. Então, você pode fazer isso no Discord ou no Skype também, tá? Diminuir o volume aqui do jogo e aumentar o volume lá do Skype ou do Discord. Ou fazer ao contrário, né? Olha que topzera este aplicativo. Galera, gostei demais. Isso aqui vai ajudar muito vocês aí. Então, você não vai precisar comprar o mixer aí que é caro pra caraiba, né? Então, é isso aí, galera. Queria mostrar este aplicativo aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado. Conta muito com o seu gostei. Escreva o seu canal, ative o sininho e rumo a 100 mil inscritos. É isso aí. Valeu!